Olá a todos! Bem-vindos ao nosso vídeo sobre as incríveis oportunidades de trabalho em Portugal para imigrantes. Nosso objetivo é mostrar a diversidade de empregos disponíveis neste belo país e como os imigrantes podem se beneficiar dessas oportunidades. Vamos começar! Trabalho na área de serviços Portugal oferece uma ampla gama de empregos na área de serviços. Se você possui habilidades em hotelaria, restauração ou turismo, há muitas oportunidades disponíveis. Com o aumento do turismo em Portugal, hotéis, restaurantes e agências de viagens estão sempre em busca de profissionais qualificados. Além disso, muitas vezes, esses empregos não exigem um alto nível de fluência no idioma como inglês e espanhol. Trabalho na área de tecnologia A indústria de tecnologia em Portugal está crescendo rapidamente. Há uma demanda crescente por desenvolvedores de software, engenheiros de dados, cientistas de dados e especialistas em segurança cibernética. Empresas de tecnologia estão oferecendo salários competitivos e benefícios atrativos para atrair talentos. Para imigrantes com habilidades técnicas, Portugal pode ser um ótimo lugar para construir uma carreira promissora. Setor de saúde O setor de saúde em Portugal está em constante expansão. Médicos, enfermeiros e profissionais de saúde em geral são muito procurados. Há oportunidades tanto no setor público quanto no privado. Além disso, Portugal tem um sistema de saúde de alta qualidade e oferece uma ótima infraestrutura para aqueles que desejam trabalhar nessa área. Setor da construção Com o aumento no setor imobiliário em Portugal, a construção civil se tornou uma área de grande demanda por mão de obra. Há oportunidades para pedreiros, eletricistas, encanadores e outros profissionais da construção. Esses empregos podem oferecer salários competitivos e a possibilidade de crescimento profissional. Se você gostou do vídeo, já se inscreva.